Se inscreve no canal, deixe seu joinha e vamos lá! A cor vermelha está vinculada à nossa necessidade primitiva de sobrevivência e preservação, seja no âmbito ambicional, emocional ou físico. Assim, vermelho simboliza ação, energia, coragem e transformação. É a cor que traz paz, a paixão, a cor que, para a nossa vida, é o nosso trabalho, é altamente revigorante, energético e excitante. Efeitos espirituais da cor vermelha. Estabilidade, segurança, ação, sobrevivência, ou seja, nos faz sentir que temos bases sólidas. Efeitos físicos. A cor vermelha atua nos rins, coluna vertebral, costas, quadris, pernas, pés. Também atua sobre o sistema nervoso, ou seja, nos dá mais confiança, coragem, iniciativa e força de vontade, ajudando a superar a depressão e o cansaço. Além disso, pode ter efeitos positivos no aumento da fertilidade, tanto em homens quanto em mulheres. Por seu efeito de acelerar o sistema imunológico, auxilia na cicatrização de machucados, também indicado em problemas menstruais e sanguíneos. Atributos da cor, paixão, energia física, coragem, poder, desejo, vontade, estabilidade e iniciativa. Vermelho e as terapias energéticas. A maioria de terapias energéticas, como o reiki, o mão de luz e outras, segue os sistemas de chácaras. A cor vermelha é, no caso, a cor que relaciona o nosso chácar básico. Pedras vermelhas, rubi, ágata vermelha, granada, cuprita, jade vermelha, jaspe vermelho, calcita vermelha. Excesso de vermelho. O vermelho deve ser usado com moderação. Pode ser uma cor muito intensa, pode causar agitação, raiva, dominação, hiperatividade, se usado em excesso. Ou seja, se você já é uma pessoa hiperativa, talvez é indicado seja usar a cor mais calmante para balancear as cores sugeridas. Cor complementares. A cor complementar do vermelho é o verde. Assim, se você notar que já está a característica do vermelho em excesso, você pode utilizar sua cor complementar. Além do verde, o azul também ajuda a suavizar o excesso do vermelho, pelo seu efeito calmante. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, curta, compartilhe, quer saber outras cores? É só ver na nossa playlist de simbolismo. Obrigada e até o próximo vídeo. Valeu! Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários. Assim você vai estar ajudando o canal a crescer. Obrigada e até o próximo vídeo.